Se você esqueceu a senha do Wi-Fi, fica tranquilo. Hoje eu vou te mostrar como é simples descobrir a senha do seu Wi-Fi pelo Android. Vale a pena deixar claro pra vocês que aqui no canal eu já mostrei como descobrir a senha do Wi-Fi pelo iPhone. O vídeo tá aparecendo aqui nos cards pra vocês. Bom, no final, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Isso é muito importante, além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Bom, quero deixar claro pra vocês, logo no início do vídeo, que aqui no Android você precisa estar conectado na rede Wi-Fi que você quer descobrir a senha. Já lá no iPhone é bem diferente, né? Você tanto consegue descobrir a senha da rede que você está conectado e também você consegue descobrir a senha daquelas redes que você já se conectou. Mas aqui no Android é diferente, né? Você precisa estar conectado na rede. Então, acessa aí as configurações do seu celular Android, clica aqui em conexões e nessa tela você vai clicar na opção Wi-Fi. Aqui você vai perceber que do lado da rede que você está conectado vai aparecer uma engrenagem de configurações. Então, é só você clicar nessa engrenagem e aqui na parte de baixo vai aparecer a opção código QR. É só você clicar aqui e aí vai aparecer esse código QR lindão aí na tela do seu celular. E agora eu vou passar uma dica extra pra vocês que vale o seu like. Então, se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, já taca o dedo aí no like. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica. Bom, você pode tirar um print aqui desse código QR ou você pode salvar essa imagem aí na galeria do seu celular. Pra que serve isso aqui? Quando chegar uma visita na sua casa, não precisa você ficar procurando a senha do seu Wi-Fi. É só você abrir essa imagem e pedir pra pessoa abrir a câmera do celular e fazer a leitura pra se conectar na sua rede automaticamente. E também você pode pegar essa imagem aqui, mandar imprimir e colocar na parede aí da sua casa. Porque assim que chegar uma visita, é só fazer a leitura desse código QR e pronto. Já se conecta aí na sua rede Wi-Fi. Beleza? Beleza, voltando aqui, pessoal. Vocês vão ver que tem aqui embaixo a opção de compartilhar. Então, você vai clicar aqui nessa opção e aí você vai compartilhar esse código QR aqui com o Google, tá? Se não aparecer aqui na frente, assim como tá aparecendo pra mim, é só você arrastar para o lado que você vai conseguir encontrar. Então, clica na opção Google e olha só a mágica que aconteceu agora, né? O Google já fez a leitura ali do código QR e aqui embaixo já apareceu o nome da minha rede, estúdio 2.4 GHz. A minha senha que eu tô desfocando aí, né? Porque eu não quero compartilhar a senha do meu Wi-Fi. Vai que o meu vizinho tá assistindo esse vídeo, né, pessoal? Então, é só seguir esse passo a passo aí, bem simples, pra você conseguir descobrir a senha do Wi-Fi que você está conectado. Talvez você esqueceu, né, e quer passar pra alguém aí que tá te visitando. Então, é só seguir esse passo a passo, bem simples. E aí, você conseguiu descobrir a senha do seu Wi-Fi? Espero que sim. Me diz aqui nos comentários e se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei. É muito importante nesse vídeo porque além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você receber as próximas dicas. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque todo mundo passa por isso em casa. Então, é importante você compartilhar esse vídeo. E não precisa você sair do canal ainda, porque aqui do lado eu deixei mais dicas aí, bem legais, pra você conferir. Então, é isso galera, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.